Depois da derrota para o Botafogo fora de casa, os jogadores do Internacional retornaram para Porto Alegre e tiveram o domingo de Dia dos Pais de folga. A reapresentação nesta segunda-feira deverá ter trabalho duro para encontrar os dois times que Cudê precisa escalar para as partidas contra o Fortaleza e também contra o Bolívar, este jogo pela Libertadores da América. Na competição nacional, o Inter teve notícias ruins, porque justamente a vitória do Fortaleza sobre o Santos fez com que o Inter perdesse uma colocação na tabela da competição. A gente fala também a respeito de um lateral esquerdo, que atuou recentemente pelo futebol europeu e que foi sondado pelo Internacional. E também a chegada de um lateral direito espanhol, Hugo Malho, que desembarca no início desta semana para ser reforço do time de Eduardo Cudê. Esse é o Diário do Inter-KTO deste domingo, 13 de agosto de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, te ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo deste domingo, tá? Eu começo falando sobre o dia do Inter, que não teve grandes movimentações. Os jogadores tiveram folga nesse dia dos pais, depois da derrota fora de casa para a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A reapresentação acontece somente nesta segunda-feira. E a tendência é que o Cudê não tenha desfalques extras para essa semana de preparação. Que, aliás, vai ser a primeira semana cheia, de fato, que o Cudê vai ter para treinar o time, aí pensando no compromisso do próximo sábado contra a equipe do Fortaleza. Como não vai ter novos desfalques, e o elenco todo à disposição, com exceção do Campanharo, e com exceção também do Romulo, estes dois que já vinham com lesão muscular, o Cudê tem um grande trabalho pela frente, que é encontrar as duas escalações que colocará em campo contra o Fortaleza no sábado pelo Campeonato Brasileiro e, na terça-feira subsequente, contra o Bolívar pela Libertadores da América. É óbvio que o jogo contra o Bolívar é o foco do Internacional, é a prioridade do time do Inter. Mas o Cudê também está de olho no Campeonato Brasileiro porque o Inter está perdendo algumas posições. Eu falei sobre esse dilema nesse vídeo que eu gravei na tarde desse domingo, onde a gente projeta e também traz aquilo que falou o Cudê a respeito disso. Quais serão as prioridades para o jogo contra o Fortaleza? Quais serão as prioridades para o jogo contra o Bolívar? Para que a gente possa entender como ele vai desenhar a equipe nessas duas partidas, é só clicar aqui para assistir e ter uma ideia um pouco melhor de como o Cudê pretende trabalhar esses dois jogos. Bom, o próximo assunto que eu quero falar é sobre Campeonato Brasileiro, porque o Inter não teve um dia bom na tabela do Brasileirão. O Fortaleza venceu a equipe do Santos pelo placar de 4x0. E esse resultado fez com que o Inter caísse de décimo segundo para a décima terceira colocação. Entretanto, o Inter ficou a mesma pontuação da zona de rebaixamento. O Inter está a seis pontos da zona de rebaixamento e essa situação poderia ser de fato bem pior. O Santos perdeu para a equipe do Fortaleza e isso fez com que a distância para a zona de rebaixamento estacionasse. O Santos tem 18 pontos, o Inter tem 24. Além disso, o Bahia perdeu para o Atlético Mineiro, era outra equipe que poderia diminuir a desvantagem para o Internacional. Perdeu para o Atlético Mineiro, então o Inter se manteve a seis pontos ali da porta da zona de rebaixamento. Mas perdeu uma posição para a equipe do Fortaleza. Hoje o Inter é o décimo terceiro colocado da classificação. E isso faz com que o Inter, por exemplo, nesse momento, não esteja sequer na zona de classificação para a Copa Sul-Americana. É óbvio que o objetivo principal do Internacional é a classificação, é a conquista da Libertadores da América, é a classificação para a semifinal da competição contra o Bolívar. Mas esse resultado, o domingo mostra que o Inter tem que começar a ficar de olho no Campeonato Brasileiro. Porque se o Santos ganha e se o Bahia ganha, o Inter já fica a três pontos da zona de rebaixamento. E aí, preocupa, preocupa para os próximos jogos, para as próximas rodadas. O Inter está a seis, mas precisa focar no Campeonato Brasileiro dos próximos jogos, porque começa a ter um desempenho preocupante. Dos últimos cinco jogos, o Inter tem três empates e duas derrotas. É um número duro do Inter na competição nacional. O próximo assunto é sobre mercado de transferências, porque o pessoal do Revista Colorado apurou que o Inter sondou um lateral esquerdo. Trata-se de Dauber. O Dauber é um lateral esquerdo que teve passagem pela Inter de Milão e está livre no mercado. O último clube do Dauber foi no futebol europeu. Ele jogou por último na Inter de Milão, exatamente. E segundo o pessoal do Revista Colorado, o empresário dele, que é o Emerson Figueiredo, confirmou que o Inter buscou há algumas semanas o contato para saber quanto o jogador custa, quais seriam as condições. Só que não houve proposta, não houve um retorno do Internacional a esse jogador. Segundo o empresário dele, ele tem propostas da Europa, ele tem outras sondagens vindas do mercado europeu e deve ficar por lá. Mas o Inter sondou, o que mostra aquilo que a gente vem falando. O Inter está monitorando aqueles laterais esquerdos que estejam livres no mercado, porque é a opção que o Inter tem de contratar neste momento. Jogadores que estão livres no mercado porque a janela de transferências se encerrou. E lateral esquerdo é a última lacuna do elenco, principalmente com a saída do Tauan Lara, que deve acontecer para o futebol mexicano nos próximos dias, nas próximas semanas. E também o René precisa de uma reserva. A reserva de hoje é o Carlos de Pena, na lateral esquerda. Então o Inter procura esse jogador. O Dauber foi procurado, não houve um avanço com ele, mas é um jogador que foi sondado, pelo menos, pelo Internacional. Ele que esteve na Inter de Milão. Por último, eu quero falar sobre o Hugo Malho. O lateral direito espanhol de 32 anos de idade, que sim, este foi contratado pelo Inter. Ele chega no início desta semana, agora em Porto Alegre, entre segunda e terça-feira, desembarca, é anunciado, realiza exames e faz o seu contrato até o final de 2023. A grande questão é que ele não deve estar pronto para o próximo sábado. E a gente cogitando aqui a possibilidade de um time em reserva, não. O Hugo Malho não deve estar pronto para essa partida. Mas é um jogador que depois disso, talvez para as quartas de final da Libertadores, ele já seja inscrito, porque é um jogador para grupo, como o Cudê falou. Depois do jogo contra o Botafogo, o Cudê foi perguntado sobre se o Hugo Malho seria um jogador para vir para ser titular do Internacional. E o Cudê descartou. Não, ele não veio para tirar o lugar de ninguém. Ele veio como complemento de grupo, como um jogador que vai ajudar no número de atletas da defesa, que o Inter tinha uma certa defasagem, identificou isso, e o Hugo Malho chega para ser esse lateral direito reserva do Bustos. Dessa forma, o Igor Gomes é deslocado para a zaga, mas o Hugo Malho chega já no início desta semana em Porto Alegre. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Vou passar algumas odds dessa segunda-feira, porque tem campeonato brasileiro. Por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro. Odde do Palmeiras, 1.58. Empate, 4. Cruzeiro, 5.75. E tem também Bragantino e Vasco da Gama. Odde do Bragantino, 1.54. Empate está pagando 4. E Vasco da Gama, 6.33. Joga na KTO, te registra. Coloca o cupom ADupla, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!